Olá galera pessoal do canal Dicas e Pescas Então vamos fazer agora o nosso pós-pesca Das nossas iscas soft Tanto do silicone como o plastisol Vamos ver como é que funciona? Vamos lá Bom galera, como eu não estou em uma torneira Estou usando aqui o meu pote d'água Ok? E aproveitando que eles estão com Os camarões aqui estão com gig red Eu coloquei também o bicarbonato Como eu mostrei no vídeo passado Para deixar de um dia para o outro Não tem problema nenhum A única diferença é o seguinte galera Se você tiver iscas soft de plastisol Deixe somente as iscas de plastisol separadas E as de silicone também Então separe o silicone do plastisol Nunca deixem junto O ideal é que sempre deixem junto Apenas as mesmas marcas Nunca misturem uma marca com outra Que pode dar problema Tanto deformidade, derretimento Enfim, várias coisas Então aqui eu estou com duas de plastisol separadas E o que acontece? Porque está com gig red Eu deixei já com Aqui no vídeo Você pode ver Que ele está com No bicarbonato de sódio Ok? Aqui já está separado os secos Como é plastisol Não é necessário fazer nada Simplesmente deixar secar ao tempo Você pode secar com o próprio papel toalha E simplesmente você vai tratar apenas O seu gig red Que é o que? Você colocar o nosso óleo Ou o WD No caso Com ele virado para baixo Assim Para não encostar Na sua isca Para ter o problema de escorregar E tirar o excesso Se tiver o caso De ter que afiar Como eu mostrei no outro vídeo Você amola E depois passa o óleo novamente Mesma coisa se tiver só com o anzol Faça a mesma coisa Já no caso das iscas de silicone No mercado tem aí Depois de você fazer isso aqui Lá vai secar tudo direitinho Tem um revitalizador Que você pode estar espalhando Sobre a sua isca No caso de silicone Ok? Dadas as dicas aí galera Um forte abraço Ah! Só lembrando que o O plastisol Só com água Já está resolvido Ok? Fácil né galera? Então não deixe de se inscrever no canal Para receber nossas postagens aqui Clique na sinetinha Assim você tem um librete também Deixe aquele like legal aí Para a gente Para poder subir nossas postagens Curta a nossa página No Facebook Twitter O blog Rivaldo Ribas Para vocês também Terem outras matérias lá também Para vocês terem aquela curtida E Instagram Galera Um forte abraço Conto com vocês Tchau, tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON